o irmão ali diz o seguinte o irmão que adota o pseudônimo sou filho de Deus, e quem não é, né meu irmão, todos somos, né, filhos de Deus desculpa, eu perguntei se macumba, magia negra e batuca é a mesma coisa pois na minha igreja os pastores dizem que sim e alguns até já foram, pai de santo não foram, cara, o cara que foi eu vou te dizer assim, ó aqui tu tá na frente de um sacerdote religioso de religiões afro-brasileiras, tá claro que são muitas, né, não sou de todas é assim, não é a mesma coisa, tá, a gente tem só de umbanda eu já cataloguei 32 ramificações a gente entende como vertentes só de umbanda, então assim dizer assim o pai, o cara foi da umbanda, sacerdote umbanda ele sabe tudo de umbanda, não, ele sabia daquela vertente religiosa, daquela ramificação, mas existem 32, então eu vou te dar um exemplo, tu que é evangélico tu falou que é da igreja, os pastores e coisa e tal é, igreja evangélica, a gente vai ter a quadrangular, né a gente vai ter a adventista do sétimo dia a gente vai ter a deus e amor a bola de neve eu posso dizer que a igreja bola de neve, ela é igual a igreja quadrangular? não posso porque são diferentes vou te dar um exemplo, a igreja adventista do sétimo dia não se trabalha no sábado as pessoas, eu sei porque trabalhei com muitas pessoas que eram adventistas do sétimo dia e conheci, inclusive eu tive um ano na igreja adventista quando eu era criança fui pra conhecer me apaixonei tu entende? eu passei por várias religiões pra mim poder falar o que eu falo hoje filho de Oxalá é dessa maneira sabe, a gente é muito curioso quer aprender, quer ver por experiência, sentir a experiência então assim a igreja adventista do sétimo dia o pessoal não trabalha no sábado e não come carne de porco em hipótese nenhuma eu acabei de comer carne de porco que é a coisa mais boa e tem muito evangelho que come carne de porco a maioria das ramificações de igreja evangélica come carne de porco os adventistas não comem então como é que eu posso dizer que todos os evangélicos são iguais? ah, o fulano é evangélico todos são iguais? não são existem inúmeras ramificações desde Lutero um exemplo a igreja luterana é a primeira dissidente da igreja católica então de Lutero pra cá começou a vir uma série de dissidências do que na verdade vem da igreja católica os evangélicos que tem hoje são dissidentes da igreja católica porque essa forma de cristianismo que há essa bíblia tudo vem do concílio de Niceia foram escolhidas coisas pra botar na bíblia e coisas pra tirar de fora do lado da bíblia então assim mas mesmo assim eu não posso dizer porque todos seguem a mesma bíblia até porque existem inúmeras bíblias as igrejas estão fazendo bíblias da sua forma da sua maneira assim como os próprios cardecistas criaram o evangelho segundo o espiritismo e são cristãos também então eu não posso dizer que todo cristão é igual eu também não posso dizer que toda umbanda é igual tem que saber de que ramificação da onde que vem da mesma forma que umbanda não é candomblé e candomblé não é batuque e quimbanda não são todas iguais também eu sou mestre de quimbanda o nome do canal do youtube chama mestre de quimbanda João do Chuveludo da quimbanda quirumbo é uma ramificação existem mais dez no mínimo inclusive existe uma quimbanda chamada quimbanda independente a quimbanda que eu pratico não é independente a nossa quimbanda não é que ela seja dependente pelo fato dela não ser independente mas ela vem num contexto que no mesmo terreiro tu vai ter umbanda tu pode ter orixáismo também que no nosso caso no Rio Grande do Sul é o batuque quer dizer a gente tem um respeito a gente também trabalha a questão dos orixás trabalha a questão da identidade de umbanda não é só de quimbanda então esse universo ele é muito grande eu tô há oito anos no youtube fazendo lives quase que diariamente mais de uma hora respondendo perguntas e eu não toquei nem um por cento pra explicar a religião que eu faço imagina eu falar dessas ramificações todas tem o culto a jurema tem o tambor de mina tem o tereco são inúmeras religiões afro-brasileiras então o cara vai pra dentro da igreja a começar se ele realmente era um pai de santo ele não vai parar na igreja evangélica porque ele ele é um mal sucedido ele é uma pessoa que foi lá fez um monte de merda ganhou dinheiro das pessoas enganando as pessoas e foi parar dentro da igreja evangélica porque ele fez tanta merda que agora ele foi tentar se proteger da da lei do retorno ele prejudicou tanta gente que ele foi tentar se prejudicar se proteger da lei do retorno sobre a aba de evangélico então ele vai lá pra frente do público dá depoimentos e eu era pai de santo eu era da magia negra porque eu fazia merda porque eu fazia feitiço pra matar os outros ele fazia não presta é uma pessoa que eu vou dizer pra ti tu esconde teus filhos desse cara não deixa não leva na tua casa se duvidar ele rouba tuas coisas e se passa com tua esposa ele é um é um mal é uma pessoa má ele se ele foi mal dentro das religiões afro-brasileiras ele vai ser mal dentro da igreja evangélica da mesma forma tá então assim é já tem uma música aí do do na época era do geraçamba depois passou pro Eltian pau que nasce torto nunca se endireita conhece esse ditado popular então pau que nasce torto nunca se endireita aqui ou acolá nessa ou naquela religião eu tenho a honra de ter inúmeros pastores que são meus amigos tá eu tinha uma oficina de carros e quem me conhece sabe dessa história assim por muitos anos e dentro da oficina eu tinha eu tinha o altar da minha religião um altar enorme só fechado com cortinas ali eu consertava consertava o carro dos clientes e eu vou dizer pra vocês 30% da minha clientela era evangélico os pastores eles chegavam lá eles eram tão meus amigos que eles faziam questão que eu abrisse as cortinas do altar do congá e ficasse explicando pra ele as coisas então a gente ficava tomando um cafezinho numa mesa na frente do altar e eu explicando ó aquilo ali e aí pra pastor de verdade não é pé de chinelo ladrão de dinheiro de 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 crente que tá ali desesperado eu tô falando pastor de verdade que realmente quer aprender as coisas pra não falar merda boca fora tá esse pastor de verdade que lidava realmente com comunidade carente aqui tá que eu ia na comunidade ia na igreja deles cara eu essa etapa aí de que o macumbeiro entra na igreja e que que desmaia isso é tudo mentira cara não existe isso cara começar se uma pessoa desafiar a outra querendo é como sendo representante de deuses o meu deus é mais forte que o teu isso aí já é uma baita idiotice cara isso aí já não é coisa de gente bem da cabeça isso é coisa de pessoa ignorante falsa de estudo que fala problema em vez de problema tá que não sabe nem se comunicar direito então tem essas coisas e acha que tá no mortal combate acha que tá tem poderes né kami kami har acha que tá no ex-smen quem realmente é religioso não tem essas conversas eu vou dentro da igreja vou dentro da igreja católica as pessoas me convidam pra batizar seus filhos assim como a maioria dos pais de santo e mães de santo estão me ouvindo agora nesse momento a gente não tem nada contra aonde as pessoas estiverem falando de deus e dos prismas de deus né a gente tá lá de boa de boa tá é eu tô aproveitando o tema não é nada contra o irmão aí tá eu chamo todo mundo de irmão então eu tô falando do tema né quem for evangélico assistir meus vídeos e muita gente que é evangélico assiste meus vídeos é quando um cara chegar lá e dizer eu era pai de santo de que vertente qual era a nação que o senhor pertencia se o senhor era de candomblé aí ele já vai começar a gaguejar não sabe é mentiroso porque é muito fácil falar até papagaio fala entendeu falar até papagaio fala ah mas ele tinha as imagens lá o pastor da igreja que foi lá quebrar as imagens dele lá pra ele se libertar do demônio não sei o que a começar nós não acreditamos em demônio dentro da nossa teologia de nenhuma das religiões afro-brasileiras existe demônio lucifer o anjo caído nosso entender se tu for estudar qualquer pouquinho não precisa nem ser muito é só ir no google e tu vai ver que o diabo é uma construção da igreja católica do ano 700 olha que Cristo né a gente se baseia no nosso calendário 2021 depois do nascimento de Jesus Cristo olha só 700 anos depois a igreja católica cria o diabo não tinha diabo ah mas Jesus foi tentado no deserto 40 dias 40 anos não é bem isso Jesus foi tentado no deserto mas foi tentado por as suas os seus vícios humanos então a tentação caiu sobre ele tentação da fome tentação de uma série de coisas mas ali não menciona que foi o diabo não existe na bíblia a palavra diabo não existe não tem não tem nenhuma palavra assim isso é com a construção da igreja católica tá é por quê porque as pessoas iam na igreja lá no 600 700 depois de Cristo né iam na igreja dizendo olha o povo tá passando fome mas por que que o povo tá passando fome porque não tinha imperadores que tinham políticas sociais como não temos até hoje nos países terceiro mundo não tem não tem governos que retornam pro povo os impostos que recolhem então são os devoradores de impostos principalmente naquela época porque os impérios viviam as monarquias viviam de guerras um com o outro então eles precisavam criar um vasto exército e poder dar comida pra esses exércitos armas munição manter esses 10 15 mil homens 20 mil homens né com comida é muita gente pra sustentar da onde que eles iam tirar dinheiro do povo então eles ficavam lá usurpando o povo tá então o povo ia se clamar onde na igreja na igreja da comunidade ô padre estamos passando fome e agora isso é culpa de quem o padre não vivia em colúdio com os impérios no Brasil até 1889 1890 que é a proclamação da república o Brasil era um país católico oficial ele só passa a ser laico ou seja se desapega da igreja se desliga da igreja católica após a proclamação da república então assim foi na Europa também então assim as pessoas iam lá se clamar com o padre e o padre não podia falar mal do imperador porque a igreja era assim tá então o que ele faz tem que ter um responsável por isso aí as pessoas dizem mas eu tô rezando eu tô fazendo ah mas é que o diabo o diabo te tentou o diabo isso o diabo faz tu passar fome o diabo faz a tua a tua plantação não render né e tudo isso gente é muito isso qualquer ignorante sabe qualquer ignorante tá então é muito perigoso isso que as igrejas evangélicas fazem no Rio de Janeiro teve inúmeros templos queimados sacerdotes virou senhoras de idade de 70 anos agredidas por traficantes porque agora criou a moda do traficante de Jesus tá isso é muito complicado cara as pessoas quando vão nas nossas religiões afro-brasileiras que dizem que são do crime não é que nós vamos fechar a porta pra essas pessoas ao contrário a gente ama todos independentes né mas o Exu esse que vocês criticam tanto que vocês chamam de diabo o Exu vai dizer não isso aí que tá fazendo não é certo cara vai te prejudicar ou tu vai prejudicar outras pessoas tenta trabalhar pra ver se não é muito melhor então o Exu é o primeiro conselheiro desses que estão numa vida errada tá vocês chamam ele de diabo de diabo ele não é cara tem até ponto o Exu caçoa dessa coisa em vez do Exu pegar e tentar se vingar ele satiriza coisa satiriza é por isso que a gente tem aí eu acabei de mostrar um vídeo com uma lâmpada vermelha iluminando o local então o pessoal já aí tá vendo tudo escuro vermelho mas é uma sátira cara a gente brinca em cima disso sabe da mesma forma que o pessoal dos Estados Unidos brinca com o Halloween que se veste né vai pedir doces ou travessuras né então o ser humano gosta de brincar com essa coisa da morte né do mundo dos mortos então os terreiros também de certa forma as pessoas se sentem podendo ousar em relação a isso e e e o papel da religião não é pra preparar as pessoas pra o pós-morte não é o primeiro papel pra entender o seu significado a sua vida nessa terra não é esse o papel das religiões então a nossa religião as nossas religiões além de preparar as pessoas ainda fazem com que as pessoas vejam a questão da morte não como algo prejudicial ruim do mal vem aquilo até como de certa forma como algo vem como natural que é né e vem inclusive a possibilidade de poder voltar e aconselhar os que aqui estão né claro que não para todos então assim o a live envelheceu pra outros lados hoje mas a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente respira né inspira na verdade né pra passar alguma coisa pros outros deixar alguma coisa positiva pras pessoas tá ninguém me leve a mal com as minhas palavras é só pra aproveitar mesmo né aqui a Jonaína tá dizendo o seguinte tem evangelho sem vergonha tem pai de santo sem vergonha cara eu conheço muitos eu fiz um vídeo de denúncia aqui é é só procurar Exu Tarado Sexual tá eu fiz um vídeo aí de denúncia sobre pais de santo pseudo pais de santo que se aproveitam na questão pra se aproveitar sexualmente das mulheres aí né ignorantes de conhecimento tá é e a gente cai de pau em cima também cara não pense que não é a Jonaína continua dizendo e tem padre católico também é não dá pra generalizar a religião não tem nada a ver com isso exatamente o Victor Brasil diz o seguinte tem gente ruim e boa em todas as áreas da vida exato esses testemunhos aí o irmão tá perguntando se eu já vi o testemunho do pastor Átila Brandão nem conheço tá tem no YouTube cara eu tô no YouTube há oito anos não é porque tá no YouTube que é verdadeiro eu posso dizer que amanhã os marcianos vão invadir a Terra porque eu falei agora mesmo eu tô no YouTube alguém pode pegar essa parte e dizer ó tá lá no YouTube que o João o cara dizendo que os marcianos vão invadir a Terra amanhã não é porque tá no YouTube que é verdade e sobre testemunho cara ele tá lá dentro de uma igreja e parece que tem um testemunho aí do do um funkeiro como é que é o nome do cara não é Bina o cara levou 50 tiros e morreu e voltou dos mortos não é Bina Bina se vocês lembrarem você coloca tem um testemunho do cara porque eu levei 150 tiros porque eu tomei tiros de ponto 50 fui esfaqueado 97 vezes o cara meu Deus cara aquilo não há ciência que comprove aquilo ali e ele não tem prova nenhuma falando aquilo falar é fácil eu poderia que tá dizendo olha eu incorporo que os Exus saiu voando e dou tiro pra cima e sai raio laser das minhas mãos falar qualquer um fala tá e parece que a igreja se goza as crentezinhas começam a se molhar assim quanto mais o cara traficante ladrão estuprador engraçado que ninguém fala eu era estuprador de criancinha eu era pedófilo ninguém fala é sempre que era ladrão que era usuário de droga que era pai de santo mas nunca ninguém fala eu era estuprador de criancinha e tem um monte lá cara eu mesmo conheço alguns tá enfim é a pergunta aqui do irmão Vitor na sua opinião sobre as igrejas evangélicas exploram o dinheiro dos fiéis todo mês até o dízimo dobrado o que você acha sobre isso pai João cara eu já vi testemunhei uma pessoa sem ter o que comer na mesa aí eu olhei em cima do roupeiro eu juro cara por tudo que é mais sagrado que essa história é real pela vida dos meus filhos eu juro a pessoa sem ter o que comer na sua mesa as contas atrasadas aí eu olhei assim em cima do roupeiro tinha uma pontinha pra fora uns envelopes eu olhei chegou carta pra ti fulano aí peguei os envelopes cheio de dinheiro cara muito mais mil e quinhentos reais dentro dos envelopes cara tava sendo acumulado eu digo mas tu não tem o que comer ah mas isso aí é o dízimo o pastor disse que se eu não der o dízimo eu vou me ferrar eu vou ter problemas tu falou outras coisas lá né ter problemas eu digo mas criatura tu já não tá tendo problemas tendo o dízimo reservado mas tu vê que isso aí é uma baita bobagem mas peguei aquele dinheiro vamos lá fazer um rancho fizemos um rancho bem bom comida na mesa paguei as contas atrasadas ai meu Deus e o pastor ai o pastor disse que eu vou pro inferno cara tu tá vivendo o inferno tu tá vivendo o inferno tu não vai pro inferno já tá no inferno o inferno é aqui cara aqui se faz aqui se paga o inferno é da consciência é aqui ó eu peguei os mil e quinhentos reais e falei ah fiz rancho trouxe aqui o rancho e o pastor manda o pastor me falar comigo disse que eu tô com teu dinheiro eu vou pagar o dízimo você acha que o pastor veio? não veio cara não veio não veio outra coisa o pastor não dá nada pra ninguém cara ele pede pros outros lá é que nem Luciano Huck lá tá velha aquela negócio da casa lá ele não tira do bolso dele e dá pras pessoas Silvio Santos ele não tira do bolso dele e dá pras pessoas é o dinheiro dos fiéis o dinheiro dos fiéis aí tem uma frase que eu ouvia quando era criança gozar com o pau dos outros é fácil quero ver tirar do seu dinheiro ser miserável entregar tudo aos pobres eles não entregam um centavo pros pobres todo o dinheiro ali que serve pra fazer pra dar um cesto básico não é eles que deram cara foi os fiéis que deram então assim os irmãos pobres cada um dando um quilinho de açúcar um quilo de arroz pra entregar pro outro irmão não era mais fácil os irmãos se conversar entre si e se visitar e um ajudar o outro cara no terreiro a gente ajuda um ou outro eu já precisei de ajuda muito já recebi cesto básico cara do pessoal do terreiro de amigos mesmo não sendo terreiro e eu não tenho vergonha de falar já precisei cara e pode ser que eu precise outro dia e são fases da vida a gente tem altos e baixos tá e só que a diferença que lá no terreiro a gente pega as pessoas que entram lá desempregadas passando necessidade a gente ali tenta todo mundo fazer um mutirão ali se ajudar né e é um mutirão pra se ajudar e também correr atrás do emprego então a gente fica ali pô não sabe o emprego ir pra fulano e coisa e tal pra fulano a gente quer que a pessoa se liberte daquela questão ali de ficar me indicando um prato de comida cara a gente quer que a pessoa pegue um emprego seja digna que possa dizer eu tô cansada eu tô cansado mas o pão de cada dia eu tô botando aí através do meu suor é por isso que as pessoas ficam nos terreiros sabia? porque lá a gente ensina as pessoas a trabalhar que dinheiro não cai do céu o dinheiro é consequência ah mas vocês falam que faz macumba pra abrir caminho a gente faz macumba pra abrir caminho mas a gente fala pra pessoa cara se tu ficar dormindo aí até meio dia tu não tem o emprego não vai bater na tua porta esquece esquece ah minha namorada de volta exatamente a gente pode fazer trabalho pra te ajudar nisso só que se tu não for humilde ir lá pedir perdão pelas merdas que tu fez e demonstrar que realmente tu mudou ela não vai voltar não há macumba que dê jeito então assim é uma diferença de discurso que quando quem tá dentro do terreiro de um terreiro sério começa a observar entendeu? lá eu trato meus filhos de santo como iguais a gente come no mesmo prato o prato que tiver ali um na frente do outro eu não sou tratado diferente de ninguém eu sou um sacerdote religioso já mostrei carteirinha aqui várias carteiras sou legalizado como sacerdote mas lá no terreiro eu não deixo nem que me chame de pai João é João o pessoal ri de mim caçoa de mim zoa né manga que nem o pessoal fala do nordeste e eu quero ser tratado assim como igual cara aliás eu sou um bosta eu sou inferior a muitos dos meus filhos lá em questão de estudo entendeu? e eu sei o meu lugar eu não fico lá me colocando como um privilegiado dos deuses dos orixás de Deus eu sou melhor que os outros cara eu cago fé de pacacete eu peido demais as cobertas eu faço tudo que todo mundo faz cara é isso cara eu não sou especial tá? então é assim é por isso que as pessoas que conhecem as religiões afro-brasileiras terreiros sérios de famílias e um terreiro sério é aquele que é composto de família lá tem eu tem a minha esposa os meus filhos foram criados em um terreiro foram criados em um terreiro os vídeos que vocês viram aí a maioria é meus filhos aí incorporados em Jesus agora que religião é aquela que às vezes nem o filho do cara segue se é tão bom porque que a tua família não segue né? entendeu? e outra coisa eu sou sacerdote religioso eu tenho meu carrinho velho ali é velho quase morri pagando cara igualzinho qualquer outro irmão entendeu? eu não ando de de Land Rover ou Hand Rover nem sei dizer o nome não ando aí de carrão enquanto que os fiéis da minha religião tão andando de a pé com chinelo havaiana com preguinho entendeu? acho que se tu o líder dá o exemplo mas no sentido de de assim ó se se não for pra todo mundo se levantar tamo no mesmo nível que lógica tem que o dinheiro deles cara eu andar desfilando me pagando viajando pra todo mundo que é lugar tirando foto eu quero ter orgulho dos meus filhos poder fazer isso entendeu? e eu também claro eu quero ter também né? enfim vamos ver o que o pessoal fala aqui eu não tô aqui pra falar mal de religião nenhuma eu tô falando da nossa religião como a gente vê tá? é o irmão aqui disse que engraçado que os crentes são os primeiros a procurar macumba é verdade? cara eu atendo crente pra caralho pastor pastor pedindo pra fazer amarração é o que mais tem cara até bispa é bispa que fala pra mim bispa era outra coisa mas essas mulher aí bispa eu já atendi eu já atendi cantor gospel não é do Brasil cantor de fora cantor gospel já tinha não sei quantos CDs lançados na época e era muito famoso e ele queria pagar uma macumba pra ele ficar mais famoso ainda ninguém ia me pagar em dólar me deu um calote conseguiu chegar lá fiz os trabalhos pra ele e ele chegou onde ele queria e me deu um calote tá? baita caloteiro sem vergonha eu fiz trabalho pra derrubar ele depois pra ele sofrer um acidente não perdi otário sou eu que não me cerquei de eu tenho as conversas todas aqui tem ele confessando que deu tudo certo que tava muito famoso pra ganhar dinheiro mas ficou me enrolando o Victor tá dizendo pra sítio e mansões e barcos essas coisas rapaz eu não consigo entender uma religião que o o pastor anda de 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 tem mansão e o pó morando na favela cara não consigo entender cara não consigo entender eu fico doido com essas coisas demônio mas de ar e com